Uma vez mais, trago a este plenário uma questão que nos preocupa, que preocupa o povo do Amapá e, consequentemente, a sociedade brasileira. Até porque, quando um Estado vai mal, quando há uma má condução, uma má gestão de um ente público, quem paga são todos os brasileiros que sustentam a pesada carga tributária e o prejuízo é de todos. Uma vez mais, me refiro ao caso da Companhia de Eletricidade do Amapá. Desde janeiro de 2011, quando tomou posse, o novo governo do Amapá trava uma luta para colocar nos trilhos a Companhia de Eletricidade do Amapá, dilapidada por má gestão e malversação entre 2002 e 2010. Nos anos 80 e 90, tal descalabro já havia ocorrido. Na verdade, é recorrente, não é? Por isso, antes de tudo, é preciso reavivar a memória e lembrar que, quando assumiu o governo em 1995, o governo do Amapá, a Companhia de Eletricidade, a SEA, era uma empresa desorganizada, inadimplente, desacreditada, sucateada e à beira da falência. A distribuição de energia, 24 horas, estava concentrada apenas nas áreas urbanas dos municípios de Imacapá, Santana, Mazagão, Porto Grande, Serra do Lavio e Ferreira Gomes. Não atingia 50% dos municípios do Estado. O caos era tão grande que, em Imacapá, bairros como o Zeirão, Novo Horizonte e Brasil Novo não contavam com rede de distribuição. O entorno da capital e seus distritos, Ariri, Campina Grande, Maruanum e Igarapé do Lago, dispunham, quando muito, de um precário gerador que fornecia entre 3 e 6 horas de energia elétrica por dia. Larajal do Jari, a terceira cidade mais importante do Estado, e Oiapoque, cidade que faz fronteira com a Guiana Francesa, com o departamento francês da Guiana, dispunham de 12 horas de luz por dia, quando não escasseava o óleo dízimo. Nas residências, não havia medidores de consumo, ou seja, a companhia não sabia o que vendia e a manutenção da rede era inexistente. Em 1995, o governo do Estado iniciou um intenso programa de recuperação da companhia. Sete anos depois, dobrou-se a rede de distribuição urbana e rural, estendendo-se de 1.465 quilômetros, que tinha sido construído ao longo de toda a história do Estado, para 2.998 quilômetros. Tamanho era o déficit que esta ampliação se configurou na maior instalação da história do Amapá. Na contramão desse esforço, o governo federal apertou o cerco, fechando todas as fontes de financiamento, na tentativa de estrangular e privatizar a CEA. Reagimos retendo alguns créditos devidos à Eletronorte, correspondente a alguns meses dos anos de 1996, 97 e 98. Esse dinheiro foi integralmente aplicado na capitalização da empresa, o que lhe permitiu recuperar seu equilíbrio financeiro. A partir de 1.999, a CEA passou a honrar rigorosamente seus compromissos com a Eletronorte. Tentou negociar a dívida remanescente, a companhia tentou negociar a dívida remanescente de 1.993 a 2.002, cujo valor principal, conforme o relatório da Eletronorte do dia 30 de novembro de 2011, do ano passado, sem considerar juros e multas, até porque há dúvidas sobre a legalidade das multas entre entes públicos, aliás, não há dúvida, o Tribunal de Contas da União já definiu que não pode um ente público multar um outro. Sem considerar juros e multas, a dívida atingiu R$ 60 milhões, de 1993 a 2003. Em valor principal corrigido, R$ 60 milhões, sendo que desse montante, R$ 29 milhões, corresponde a 2002, quando eu já havia deixado o governo. Eu deixei o governo no dia 5 de abril de 2012 para me candidatar ao Senado. Mas, por questão política, não foi possível concluir a negociação da dívida antes do final do meu mandato, porque Eletronorte, seguindo a orientação do governo federal em favor da privatização da companhia, impôs juros escorxantes e multas abusivas, emperrando a negociação. Apesar de tudo isso, a SEA deu um salto histórico. Segundo a declaração da então ministra de Minas e Energia, Dilma Rousseff, nossa presidenta, em reunião liderada pelo presidente Lula, em maio de 2003, no Acre, o Amapá era o estado com maior índice de pessoas atendidas com energia 24 horas na região norte. Apesar do crescimento da rede, com a mudança de gestão de governo em abril de 2012, todo o esforço de recuperação financeira da SEA foi para o ralo. Em 2006, a dívida, cujo principal em 2002 era de R$ 60 milhões, aumentou para R$ 170 milhões e a qualidade dos serviços caiu exponencialmente. Na capital e no interior, reviviam-se os apagons constantes, como aconteceram no início dos anos 90. Com a volta do caos, a ANEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, iniciou o monitoramento da SEA, exigindo publicamente providências. Como elas não foram tomadas, a agência anunciou a caducidade da concessão em 2006. Pela primeira vez na história do país, uma empresa concessionária de energia elétrica teve a sua concessão caçada por incompetência e desmandos administrativos. Em 2009, o valor principal da dívida da SEA com o Eletronorte ultrapassou a cifra de R$ 430 milhões. Neste momento, o governo federal, através da Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEL, das Centrais Elétricas Brasileiras Sociedade Anônima, Eletrobras, do Ministério de Minas e Energias e das Centrais Elétricas do Norte do Brasil, Eletronorte, reuniu-se com o governo do Amapá para elaborar um plano de federalização da SEA. Infelizmente, nada se concretizou. A SEA afundou ainda mais, aumentando a sua já milionária dívida com a Eletronorte. Os números, diz o dito popular, não aumentem jamais. Assim, o valor principal da dívida, quer dizer, sem os juros e as multas abusivas, que era de R$ 60 milhões no final de 2012, alcançou o valor astronômico de R$ 607 milhões em novembro de 2011, conforme relatório da Eletronorte. Hoje, o governo do Amapá voltou a estabelecer um plano de metas para colocar a SEA no trilho, no trilho certo. Mesmo estrangulada pela tarifa ao consumidor, congelada há oito anos, a SEA vem, a duras penas, retomando os pagamentos das geradoras de energia, Eletronorte, Soenergi e Agrecoenergia, e fez um programa de enxugamento dos custos fixos, cujo resultado é uma economia de quase 3 milhões mensais, além de um forte crescimento na receita, que de R$ 164 milhões em 2010, saltou para R$ 196 milhões em 2011. Apesar desse esforço claro do governo do Estado em sanar os enormes problemas acumulados pela companhia, o Ministério de Minas e Energia recuou da proposta de federalização e assinou com a caducidade da empresa um empréstimo de R$ 1,6 bilhão para pagar a dívida, que no limite seria paga pelo contribuinte brasileiro. Uma atitude no mínimo estranha, pois o Ministério de Minas e Energias federalizou outras empresas estaduais de distribuição de energia elétrica, como a Manaus Energia, a Boa Vista Energia, a Roraima, a Ceron de Rondônia, a Eletroacre do Acre, da terra do nosso presidente, a Ceau de Alagoas e a Cepisa do Piauí. Vale lembrar que o argumento oficial usado para a federalização destas empresas foi o de que a demanda de energia no Norte e no Nordeste tem sido superior à média nacional. Por isso, saneadas e recebendo novos investimentos, elas podem apresentar bons resultados no longo prazo. Lembra ainda que a federalização no setor energético é regida pela Lei nº 9.619, de 1998, em pleno vigor, a qual autoriza a Eletrobras a adquirir ações destas empresas custeadas pela RGR, Reserva Global de Reversão, em cargo criado em 1957, para cobrir indenizações a empresas estatais ou privadas em caso de reversão à União de concessões de energia elétrica. Acabo de ver que a Celpa no Pará está em crise e está recorrendo a esse fundo, já privatizada. Tais processos chegaram a consumir cerca de R$ 30 bilhões da referida reserva, que acaba de ser prorrogada por mais de 25 anos através da medida provisória nº 517, de 30 de dezembro de 2010. Por que, então, não usar o mesmo argumento para federalizar a CER? É justo que a Amapá seja dado um tratamento diferente daquele dado a outros Estados. É preciso manter o Pacto Federativo e o tratamento isonômico entre os entes. É por isso que o governo do Amapá e a bancada federal não aceitaram as alternativas propostas pelo Ministério de Minas e Energia. Insiste na federalização. Entendemos que não seria justo penalizar o governo do Estado e o povo do Amapá pelos desmandos de dirigentes e responsáveis contraindo o empréstimo com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social para pagar a dívida com o Eletronorte. O valor do empréstimo é mais da metade do orçamento anual do Amapá, o que comprometeria a capacidade de endividamento e de investimento do Estado. A resistência do governo estadual e da bancada deu certo e o Ministério de Minas e Energia recuou. Em reunião antes do Carnaval, o Ministério aceitou a reabertura da negociação para a federalização da CER, que se arrasta desde 2009. Ao que parece, finalmente, o Pacto Federativo e o tratamento isonômico vão prevalecer do caso da Companhia de Eletricidade do Amapá. E aqui aproveito para agradecer a gentileza do ministro Lobão de ter nos recebido e de ter assinado com essa nova possibilidade de negociação, o que nós queremos é apenas um tratamento justo. Nós precisamos resolver com urgência, até porque são oito anos de tarifa congelada e cada dia que passa amplia os prejuízos da companhia. Obrigado, senhor presidente.